Emoção A Ana viveu na tarde desta sexta-feira um momento único Ao presenciar a sua filha Maria Júlia Consegui se apresentar na despedida do ano letivo Da creche Rita Cipriano em Sumé, no Cariri, Paraibano A Maria Júlia é autista E até pouco tempo não conseguia fazer simples atividades Como dançar com os colegas da creche Mas nesta tarde ela surpreendeu a todos E colocou em prática a sua evolução Para mim foi uma emoção muito forte Porque durante este ano todo ela não tinha se apresentado ainda na história Foi a primeira vez A primeira vez que ela se apresentou eu me emocionei Fiquei muito emocionada, minha de tudo Porque cada dia que passa ela evolui mais O que também chamou a atenção foi o empenho dos profissionais da creche A Maria Júlia chegou atrasada para a apresentação Sua turma já tinha se apresentado Mas mesmo assim reuniram as crianças E dançaram novamente Para que a Maria Júlia pudesse viver este momento Assim vimos que a inclusão social também começa na escola A Maria Júlia é autista A Maria Júlia é autista A Maria Júlia é autista Obrigado.